Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje o vídeo vai ser direto aqui da Comic Con CCXP 2018, spoiler night a gente veio hoje e eu quero postar esse vídeo pra vocês o quanto antes Vocês estão vendo antes de sexta, vai ser maravilhoso Porque é pra mostrar um pouquinho do que tá rolando aqui e vocês conseguirem curtir nos próximos dias Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora tudo que a gente vai fazer hoje Música Bom, esse é o primeiro ano que a editora Roku monta um stand lá na CCXP E ficou incrível, ficou lindíssimo, parabéns a editora Roku pelo stand de vocês Ele tá bem focado em os crimes de Grindelwald porque tá super em alta agora por causa do filme Mas todos os livros da JK e de Harry Potter são da Roku, né? São todos incríveis, edições lindas E o stand tá bastante decorado de Harry Potter, mas tem os outros ambientes também Tá tudo muito bonito, eu amei Eu acho muito importante a gente ter editoras na Comic, né? Não ser só um espaço pra produtoras de filme e séries, enfim Porque a cultura pop começa lá nos livros, né? Então é bem importante mesmo Além de HQs também, porque a Panini já é presente e tal Então eu fiquei muito feliz e o stand tá lindo Gente, eu tô aqui na mesa da Débora A Débora é aquela pessoa ali que tem vergonha Mas, amiga minha, desenhista E olha isso, olha que artista, pelo amor de Deus É a mesa H17, eu acho, é isso, né? 07 E olha só, tem marcador de livro Vocês tem que vir aqui Vocês tem que ver Muita coisa linda, olha esses quadrinhos, mano Olha o irmão do Joré, eu vou morrer Essa também é a primeira vez da Sky dentro da CXP Que já é uma empresa bem voltada pra TV e filme, né? Só que é a primeira vez que eles estão no evento E já começaram super bem também Com um stand muito bonito Tem uma estátua bem grandona do Predador E também tinha um ator, né? Vestido de Predador Eu não sei se ele vai ficar todos os dias Mas no Spoiler Night ele tava lá, como vocês podem ver Uma estátua da Mulher Maravilha Tavam falando do serviço deles, né? De streaming E além disso, tem o Escape Room No stand da Sky Pra você poder participar lá, jogar E ver se você vai conseguir escapar Da tarefa que eles vão dar O stand da Disney tá muito lindo também Ano que vem vai ter Dumbo e Toy Story 4 Então foram os focos Aladdin também Do stand da Disney Então é muito bonito E na verdade tá tudo bem incrível O evento tá muito legal Tem mil coisas pra ver Assim, você passa um dia inteiro lá e não vê tudo Fácil, fácil, fácil E agora eu tô aqui De pijama, de coque Do lado do Gambo e do Darwin Porque eu cheguei agora há pouco Pra falar que não é só isso que eu filmei, né? A CCXP também envolve muita música Além da programação de cultura pop Que já é o foco principal do evento Então vai ter show todo dia De bandas brasileiras Incrível Do cenário do rock Que eu vivo falando aqui Todos os dias Na quinta-feira É show da Zimbra Na quinta-feira é Supercombo Sábado Farfim Alasca E domingo eu esqueci Mas eu vou deixar aqui embaixo Na descrição pra vocês E assim, vai ser incrível Eu vou postar no Instagram também Me acompanhem lá Arroba Lula E eu vou no show Do Supercombo E do Farfim Alasca Porque infelizmente amanhã Eu não estarei na CCXP Pra ver Zimbra Então é isso Vou fazer um vídeo Só com o nosso Supercombo Já tá gravado Vou mostrar pra vocês Logo, logo E mostrar um pouquinho Desse conteúdo musical Que vai rolar na CCXP Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que foi gravado assim De um modo bem vlog mesmo Um pouco fora de foco do canal Porque não é sobre música Mas sobre o evento muito legal Que aconteceu Que eu tive a oportunidade de ir Tchau Não esquece de curtir esse vídeo De compartilhar com seus amigos E até mais